Palminhas para mim que tô com conjuntivite Já falei dez vezes, né? Como se eu tivesse orgulho de ter isso, mas Não sei, mano, é que eu nunca tenho doença E quando eu tenho, eu gosto de falar Que é pra vocês ficarem com dó, olha lá Vocês tem que ficar com dó de mim E dá o like, mano Cada like que cê der é uma gota de colírio aqui, ó Que eu vou aplicar no olho Sério, faz o teste, mano Enfim, baby Mother Simulator Simulador de mãe Uma vida virtual feliz É isso, mano Já que a nossa vida real é triste, né? Zoeira Nossa vida é feliz, tá? Vambora, vamos jogar isso aqui É um dos jogos que tão no hype agora Eu não costumo jogar esses jogos assim Meio infantis Porque eu sou bem maduro, né? A gente é maduro Mas como esse jogo tá bem no hype Eu resolvi trazer Pi, 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 pi Informe seu ano de nascimento Ah, meu colírio, mano Peraí, vou passar o colírio junto com vocês, velho Tá vendo? Foi bom você ter dado like, mano Porque daí eu vou provar que cada like é um colírio mesmo É uma gota Pronto Um Que é a quantidade de likes que tem nesse vídeo até o momento, né? Que é o meu like O like que eu dei Ah, nossa, mano Eu odeio, velho Eu tinha um pouco mais de agonia de passar isso Mas agora eu já aprendi Já sou grandinho Antes eu sofria Ficava tipo Galera Eu tô muito chateado, velho Aconteceu o bagulho Você sabe que eu não costumo chorar, mano Mas, enfim, depois eu falo Gostou? É assim que os atores choram na novela Você acha que eles são tão bons que conseguem chorar sozinhos? Alguns são Mas a maioria é assim, mano A base do colírio Enfim Vambora Informe seu ano de nascimento Eu nasci em 2004 Caralho Por que que você faz isso, mano? 2004 eu nasci Ok Legal Vai ser um pouco difícil Porque eu tô num emulador de celular, mano Então, tipo O que eu faria com a mão rapidinho Eu vou ter que fazer com o mouse Que não vai ser tão fácil Enfim Dia 1 Toque no botão pra começar um dia novo Começar o dia A gente fica uma pilha de nervos No primeiro dia com o bebê É salgadinho esse Colírio? Gostei Fique tranquila Você consegue Boa sorte Fique tranquila Jogo machista, mano Como se só a mulher pudesse cuidar de bebê Não gostei Militei Oi, Júnior A bebê Não tem nome, mano Pô, a pessoa trata pela idade dele O nome dele é a idade É tipo A condição dele Que é de bebê Não, não é bebê É Juninho Ah, que bonitinho Quem que tem carinho na barriguinha? Quem que tem cosquinha na barriguinha? Falei errado antes Desculpa, Júnior Olha o moleque tamoicano, velho É punk Ele precisa do quê? De uma chupeta? Não, não precisa de chupeta, não Mama o peitinho aqui, ó Da mamãe aqui Isso Mama Enfim Eita, tem tempo Dois minutos e meio pra fazer o quê? Ah, tá Pegar a chupeta dele Tá bom Nossa, que agressiva Nossa, chupeta Que bebê maldito Ok, Juninho Toma a chupeta Desculpa, filho Desculpa Não era pra tirar, eu juro A mãe fez sem querer Tó Ele não quer, mano E aí toda vez que ele tira da boca Eu perco 20 segundos no meu tempo Encontra a chupeta Lave a chupeta Ah E bebê entende alguma coisa, mano Mas enfim Lava, né Não vamos dar uma chupeta Cheia de covid pro moleque Né, mano Ele não merece isso Ok Lavadinho Juninho Pronto, Juninho Ele parece o poderoso chefinho, né Ó, ganhei tempinho, mano Um pouco Ok Coloque pra dormir Vamos nanar? Vamos? Não Ok Tá felizinho, mano Tá bom Vai pro berço lá Dia concluído Eu achei legal, mano Achei legal Não é um jogo que eu jogaria Óbvio Mas pra gravar é legal, mano É divertido a gente ir passando os dias juntos Como se eu fosse a mãe E você fosse o pai Sim, sim, mano Eu sou a mãe da relação Resgatar 100 de diamante Obrigado Ok, criança Dia 2 O que temos aqui, mano Usando Aí eu escolho a lente de contato do meu filho, mano Boa mãe, eu sou Aparência nenhuma Cabelo Moicano Entendi, eu tenho que comprar Eu posso comprar a skin do meu bebê, mano Tá Óculos nenhum também Beleza Aqui a aparência da minha mãe Aliás A minha aparência, no caso Que é Anel, pulseira ou relógio Aparência que eu não consigo entender Que aparência que é? Essa aparência da mão, mano Tipo, ela vai ter mais veias passando pela mão Ou se a unha dela vai tá pintada Sendo que ela nem tem unha Mas tudo bem Enfim, isso aí a gente vai vendo depois, mano São 100 esmeraldas pra comprar Ó o diabinho É o Zezé, mano É o Zezé dos incríveis Ele vira esse diabinho Ele fica Ele fica Quando ele fica Ele fica nervoso E vira o diabinho, mano Gostei 5 mil esmeraldas, velho Ou 10,90 Talvez Vai Se isso daqui virar uma série E vocês gostariam Eu penso em dar uma donatada Num jogo de mãe Bloco de anotações O que tem nesse bloco de anotações? Isso aqui eu faço o que? Jogo? No chão? Não, pera aí Tem nada pra anotar, né? Então bota ali de novo Bota ali Eeeee Dona Lúcia Eu sou a Dona Lúcia, mano Vai, Dona Lúcia Bota direitinho ali Enfim Telefone Alô? Ela não pega só o telefone Ela pega a base Ela pega tudo, mano Nossa, tudo sujo, mano Deixa eu dar uma lavada Que daí já fica pronto Pra começar o dia Ok Bota aqui Pega essa Dá uma lavadinha Filho meu Não mama na mamadeira suja, não Ok Tudo limpinho Bora então Começar o dia 2 Agora Galera Agora Troque a fralda, coloque o bebê no trocador Vamos lá, Juninho, o que é essa cara? Ah, bom, pensei que você tava com uma cara do tipo Ah, vem essa velha só De novo Eu nem sou velho, eu tenho 35 anos, aliás Nasci em 2004, eu tenho 16 anos e já sou mãe Vamos lá, o que ele tá pensando? Ah, o bebê fica pensando nisso Tipo, ah, vai limpar minha fralda cheia de cocô Beleza, joga fora Onde, onde, onde? Ah, tá, o lixo é do lado aqui Ok, peraí Juninho, peraí Juninho Não vai mijar pra cima, hein, eu tô vendo que Esse seu negocinho já tá mirado aí, mano Use talco, talco Pega o talco, nossa, que agressividade, mano Parece até que ela não gosta de ter filho Talquinho, na barriguinha O bebê tá em transe, mano Coloque a fralda, ok, onde que tá? Aham, fralda da Johnson's Bota nele e Gostou? Tá confortável? Então vem aqui Deixa eu colocar ele aqui na cadeirinha De novo, cadeirinha não, né, cadeirão Eu sei que se ama muito a mamãe Mas a mamãe tem que ir lá Beleza, agora é o que? A chupeta Ainda bem que eu lavei Quem que sujou, mano? Deixei limpo Oh, é por isso que as mães vivem estressadas, mano Que que é isso? Acabei de fazer esse serviço Agora eu tô aqui igual a camela Repetindo tudo, velho Sério, mano, eu entendo as mães Ou os pais, né Não vou ser preconceituoso Ou o Nip Tô aqui jogando o jogo na humilde Deixa eu tomar minha mamadeira Boa, Juninho É isso? Quem que é o filho de uma putinha? É o Juninho Ok, coloca o bebê no berço Sério, Juninho Mas você acabou de acordar, filho Não quer brincar mais um pouquinho? Aqui, ó Vou te colocar aqui um pouquinho nessa cadeira O que que você acha? Não dá É, moleque que quer só dormir, hein Boa, família Bom, dia 2 Sem problema nenhum Tipo, o máximo de coisa chata que tem que fazer É ali ficar limpando chupeta, mamadeira Olha que legal, um presente Putz, pra resgatar tem que assistir Tá Eu já assisto sem ganhar nada O que que custa assistir agora ganhando alguma coisa ainda? Então, assim Eu achei legal, mano Enfim Olha Minha pulseirinha Enfim, mano A gente não tá tendo muitos problemas, não Tá sendo fácil cuidar de criança, velho, tá? Se você quiser ter um filho, pode ter Vamos ver no terceiro dia de vida dele como é que ele vai estar Ó, tá vendo? Agora já tem uma garrafa de leite aqui Vou ter que dar leite, mano Mas eu queria amamentar com o meu seio É um desejo meu como mãe Vamos pro dia 3 pra ver se vai ser isso mesmo, mano Tem que dar leite pra ele Bom, beleza Já tô com a mamadeira aqui Agora é só colocar leitinho Ela abre Ela deixa o leite cair no chão Pra depois colocar a mamadeira Isso que é uma mãe Que se preocupa, né, mano Com o desperdício de alimentos Olha ele, mano Ele equilibra a mamadeira só com a boca Eba, Juninho Tava gostoso, filho? Tava gostoso? Tava quentinho? Tava certinho Agora caga, né? Tem que cagar Ele toma o leitinho E já vai tudo direto Esse cocôzão mole dele Hein, seu Zé Bostinha Ele é o Zé Bostinha Talco Beleza Passa o talquinho Passou, passou, passou Mais talquinho Mais, mais, mais Mais, 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 Juninho Como se você estivesse fumando um narguilho Olha o tanto de fumaça, Juninho Beleza Fralda E... Bora Jesus Para! Tô sendo mãe É um momento especial na minha vida Mano, se pá que eu entendi um pouco do que é o jogo Eu acho que, tipo assim O maior desafio É que eles vão acumulando as funções que a gente tem que fazer E aí quanto mais funções tiver pra fazer Mais rápido a gente tem que efetuar Enfim, vamos lá Pro quarto dia Olha lá São 3 minutos e 20 E cada vez mais vai aumentando as coisas, mano Agora tem que encontrar o brinquedo E depois o brinquedo Provavelmente ele vai pedir pra fazer a mamadeira E depois a mamadeira A gente tem que trocar Se mudar vai ser legal Se mudar vai ser legal, né Juninho? Pera aí, filho O pai vai achar Aliás, a mãe vai achar Boa Toma aqui Tó, Juninho Brinca, filho Joga pro pai aqui, ó Puta que pariu Joga pra mãe Eu tô confundindo, mano Eu confundo meu sexo Encontrei a mamadeira Lava a mamadeira Tá Mamadeira suja Aí lava ela Depois coloca o leite Desperdiçando um pouco, né Como de prate Boa, Juninho E agora? Vamos nanar? Nossa, mano Eu tô, tipo, fazendo num tempo muito recorde, velho 3 minutos Coisa rápida Eu já tô com ele dormindo Dia 5 Deixa eu ver o que mais mudou aqui, mano Rádio dá pra ligar? Ei, ei Dança, Juninho Dança pra mim Vai rebalar pra mim Juninho Vai Errou Errou Vai, vai, Juninho Toma uma rádio na cabeça Tô brincando, filho Entregue o brinquedo Tá Entregue a mamadeira ao bebê Primeiro o brinquedo? Mas isso não é brinquedo Isso é comida Não, o brinquedo tá aqui, ó O brinquedo tá aqui Eita, o que tá acontecendo? Eu tô muito lerda Tô, filho Ai, merda Mano, mas isso não é brinquedo, tá? Isso não é brinquedo Eu não sei, mano Ai, eu precisava comer Aqui, ó Minha barra de comida aqui em cima Se eu ficar, tipo, com fome Obviamente eu não vou conseguir viver a vida direito Faz sentido, mano Realmente é um simulador de mãe Impecável, velho Juninho, qual que é o brinquedo que você quer? Ah, você quer o elefante rosa, filho Mano, elefante rosa, velho Achei! Meu Deus, Juninho Você foi querer logo um brinquedo que tava escondido Toma Tá aí Vambora, quantos minutos eu tenho? 1 minuto e 40 Lava Pronto, entrega a chupeta ao bebê Toma, Juninho Desculpa a demora da mãe, tá? Desculpa, meu amo Coloca o bebê no berço Ah, hoje foi fácil, hein, filho Meu Deus, eu tô com muita fome Nossa, dona Lúcia Tá foda pra gente, né, velho? Enfim Presentinho da próxima Eu vou ganhar Chave do quintal Olha, legal, mano Chave do quintal Agora vai expandir ainda mais Ou seja, vai aumentar o nosso leque De opções pela casa Enfim Mamãe vai dar tchau aqui pra você, tá? Eu vou te deixar aqui com a babá E até a próxima, tá? Galera, é isso Eu preciso repousar minhas pernas Que tão cheias de varize Até a próxima Pra cuidar do nosso filho Juninho Um beijo Tchau Tchau Tchau